A gente tem diversos processos, eu falei de diversos cadastros aqui logo no início, né? ITR, que é o IPTU ali da área rural, ITR. Qualquer pessoa pode fazer o ITR, né? Até o próprio proprietário rural pode fazer o ITR. Lógico, tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer, mas é declaratório, né? Então, baixar aquele simples, né? Falando de maneira simples, baixar ali aquele software na própria Receita Federal, logicamente precisa ter aquelas informações do imóvel, né? E qualquer pessoa pode fazer. CC e R, qualquer pessoa pode fazer, que é o cadastro junto ao INCRA. Não precisa ser engenheiro, arquiteto, né? Qualquer pessoa pode fazer o CC e R. Até o próprio proprietário rural pode fazer também. Cadastro ambiental rural, na maioria dos casos, só imóveis rurais grandes aí, né? Que pode ser uma exigência de cada estado, mas quase em sua totalidade, o cadastro ambiental rural também, qualquer profissional pode fazer. Isso por legislação, né? E o ADA, que é o ADA Teclatório Ambiental, qualquer pessoa pode fazer também, né? Então, esses são cadastros ali vinculados aos órgãos, né? Aos órgãos, né? Junto ao IBAMA, a Receita Federal e o órgão ambiental do Estado. Esses cadastros são obrigatórios para o imóvel rural, né? Para fazer uso do capião, para regularizar junto ao próprio quartário, vai exigir esses cadastros. E qualquer pessoa pode fazer, né? E aí nós entramos ali no georreferenciamento de imóveis rurais. No georreferenciamento de imóveis rurais, precisa sim de uma responsabilidade técnica, aquele engenheiro, arquiteto, técnico, que tenha especialidade para executar esse tipo de serviço, né? Que tenha disciplinas ali obrigatórias de georreferenciamento, cartografia, ajustamento de observações, regularização de imóveis, né? Assim, tem algumas disciplinas que são obrigatórias e faz um curso de pós-graduação ou aperfeiçoamento de 360 horas, né? E você consegue ser habilitado ali para fazer o serviço de georreferenciamento. E aí sim, esse profissional pode assinar a planta memorial descritivo, que é o memorial descritivo do imóvel, não é o seu, né? O pessoal confunde muito o memorial descritivo, cada um. Então, é o nosso memorial descritivo do perímetro do imóvel ali, né? A planta memorial descritivo e a responsabilidade técnica. E aí, se for uma posse e ser necessário uma ação de regularização de posse, por exemplo, uma ação de uso campeão, precisa aí dos advogados, né? Perfeito. Que são habilitados para entrar com uma ação de ação de uso campeão, a adjudicação compulsória, e aí vai. Mas levar o documento no cartão de uso de imóveis, deixar totalmente regular, pode ser feito por qualquer um também, inclusive pelo próprio proprietário, né? E qual a sacada que a gente dá para o pessoal, né? Que é uma frase que a gente lembra aqui, esses papos aí são bastante interessantes, que a gente conecta com muita gente, que o Leandro Ambiental, que toma parte aí da regularização do licenciamento, né? Dos imóveis... Dos imóveis. Ele falou assim, para você ser o dono da farmácia, não necessariamente você precisa ser o farmacêutico. Perfeito. Excelente. Excelente. Genial. O dono da farmácia, ele tem farmacêutico trabalhando para ele ali, mas não necessariamente ele precisa ser o farmacêutico. Ele entendeu aquela oportunidade de montar uma farmácia ali, contratar profissionais, né? Que é um... Ele aproveitou essa oportunidade. Ele montou um negócio. E algumas pessoas, e a gente fala aqui sobre isso, né? constantemente, que não necessariamente você precisa ser o advogado, ou ser o engenheiro, ou ser o cara que é especialista no geofrenciamento. Você pode entender essa oportunidade, né? E oferecer a regração completa para os proprietários de montagem. Como também o urbano, conecta muito bem. Tem um aluno meu que fez isso, cara. Tem um aluno meu que fez isso, cara. Ele, tipo... Ele não é engenheiro, ele não é arquiteto. Ele é advogado, Beleza, mas ele não exerce. E aí, cara, quando ele pega assim, ele manda para um engenheiro fazer o projeto, o memorial, o RT e tal. Só que ele é o compilador da parada. Ele é o compilador. Então, ele que pega as coisas, e leva para o proprietário assinar, leva na prefeitura, acompanha o processo. Se tem comunique-se, ele manda para o engenheiro, para o cara corrigir. Ele pega de volta, leva na prefeitura. Deu tudo certo? Ele faz a ferição lá na receita, depois ele pega tudo e leva lá no cartório, com requerimento e tal. Ele é o aglutinador, né? E ele não é engenheiro, cara. Eu falei assim... E quando ele comprou o curso, eu falei, olha, cara, assim, meu curso é voltado para engenheiro arquiteto. Eu comunico com o engenheiro. Ele falou assim, não, mas eu quero mesmo assim. Eu falei, bom, se você está avisado e quer mesmo assim, embora, né? Tipo, um grande amigo hoje, assim. Mas é muito interessante isso que você falou, porque eu falei, pô, que maluquice, é isso mesmo, né? Totalmente. E sabe qual é a grande sacada, Gabriel? Que a gente precisa mais desse profissional, desse seu aluno aí, que ele entende a oportunidade. E ele consegue entender e regularizar mais imóveis, né? Sempre tem um técnico ali que está ali, mas não consegue fazer talvez o marketing, as vendas, acompanhamento. Não, não. Total. O cara é um empresário, pô. Empresário. O cara é um empresário, pô. E aí a parte técnica, ele delega. Mas assim, está perfeito isso. É o que você falou da farmácia e do farmacêutico, pô. Total. Genial isso aí, tá? Nunca ninguém... Nunca ninguém trouxe isso em palavras, para mim, assim. Era sempre um negócio meio nublado. Agora, acho que é interessante você trazer isso como, de fato, uma oportunidade mesmo. Pô, genial. Pô, genial. E aí a gente tem... Por que a gente percebeu também? É o que você está percebendo aí com um. A gente tem vários ali, né? Para vários alunos, né? Que tiveram esse resultado. E a gente só percebeu por quê. Porque a gente viu nossos alunos tendo resultado. Mesma coisa que você... Igualzinho. A nossa história é igual a sua aí. A gente percebeu, pô, o cara que não tem nada, ele conectou ali, fez parcerias e conseguiu entregar para o... Resolveu aquele problema e ganhou dinheiro com isso. Poxa. E o nosso curso voltado para o profissional, né? No início, né? Pô, tá maluco. E aí a gente começou a remodelar, né? Falar de uma forma diferente. E... Que legal, né? Pô, genial. Tá maluco. Eu vou até bater mais forte nessa tecla depois dessa. Porque é uma coisa que eu não falo muito, assim, sabe? Eu sempre penso na minha cabeça. Pô, meu... Ah, quem que precisa regularizar imóveis? Pô, na real, qualquer um. Né? Tem uma coisa assim. Se você não é engenheiro arquiteto, você vai ter que subcontratar um para fazer a partir. Mas, pô, orienta o cara ali, cobra ele de maneira correta, né? Assim, tem que orientar o cara. Não tem jeito. Mas, pô... Você combina um valor com ele e um valor com o proprietário. Óbvio que você vai lucrar nesse processo. Ele vai falar assim, ah, Gabriel, mas tá errado. Não tá, pô. Tá certo. Aliás, errado. Tá maluco. Tá certíssimo. Se o cara tá entregando a solução, pô... Ele passa... Pô, ele tá entregando a solução. Daí ele passa o valor pra ele entregar a solução, ué.